E aonde ela veio almoçar? Olha que lugar é esse! Gente, olha esse lugar. Passeio San Miguel. E aí o que o pessoal me explicou foi o seguinte, Bela. Desse lado aqui, você almoça nos restaurantes, aí você tem que comprar do restaurante. Isso, nessas mesas de cá. Se você sentar no meio... Você pode ir buscar em vários restaurantes, em todos que tem aqui, porque é rua só de restaurante, né? Então o que que acontece? A gente vai sentar no meio, porque eu tenho certeza que ela vai querer um caldo. Não, não sei, né? Vamos ver, vai que tem um pouco voluntário. E eu vou comprar um bife batata frita. Um bife batata frita. Não, é nada, nós vamos ver as opções que tem aqui, se tem massa, muito boa. Ah, eu tenho certeza, Bela. Vamos ver. Olha aqui, gente. Dá uma olhada, olha que lugarzinho gostoso. Olha isso aqui, vem cá, Bela. O cheiro tá maravilhoso. Ó. Aí tem aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Aqui já é o primeiro restaurante. Olha lá. Chique, né? Nossa, que cheiro. Vamos até o final, vem. E o restaurante. Vamos lá. Amém.